A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala de Maceió Alagoas, é irmão Ismael, como todos me conhecem aí no grupo. Estou aqui para ajudar, aprender e ensinar. Estou aqui também, meus queridos e minhas queridas, para desejar a você a paz do Senhor Jesus no coração de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue iluminando nossas vidas, protegendo a nossa família, o nosso emprego, a todos nós, né? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Lembrai-nos sempre no primeiro mandamento do Senhor e fazê-lo cumprir, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Como teu irmão e amigo, é minha obrigação também lembrar do segundo mandamento do Senhor, que vos fala a questão de amar o teu próximo como a ti mesmo. E assim sucessivamente os dez mandamentos têm que ser cumpridos, não é? Meus irmãos e irmãs. Então há um pedido do nosso irmão amado, irmão Mota, estou aqui mostrando quem é o irmão Ismael de Alagoas. Precisado do seu irmão ter aí o meu prevê. Se sintam à vontade, se sintam em casa nesse grupo. Todo aquele que chegar aqui nesse grupo, que porventura eu esteja ligadinho aí na Rádio Music Gospel, irei recepcionar e irei dar um grande abraço. Porque aquele que quer ser bem recepcionado, tem que também recepcionar bem. Aquele que quer ter respeito, também tem que respeitar. Aquele que quer ter a paz do Senhor, também tem que dar e receber a paz. Então aqui um grande abraço, maravilhoso abraço, imenso abraço, nessa Rádio Família, Rádio Gospel, News e Web, na nossa coordenação do nosso pastor Joel Ribeiro, e o nosso administrador, nosso irmão, um homem de Deus, nosso irmão Alcimar. Tá bom, meus queridos e queridas? Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Irmão Mota, está aí a dica, importante dica, porque de repente podemos nos encontrar na rua, em qualquer lugar, estarei pronto, com os braços abertos, para dar um grande abraço em cada um de vocês que eu encontrar, porventura, em algum lugar. Jesus nos ama. Amém?